Depois de muitos encontros e desencontros, meus amigos, finalmente, olha quem está entre nós. Esse é o Ford Territory, o novo SUV médio da marca norte-americana, que chega para brigar de frente com concorrentes de peso e que já mandam muito bem aqui no Brasil. Entre eles, Jeep Compass e Volkswagen Tiguan. Bora conhecer? O primeiro impacto, claro, visual, o carro está moderno, está diferente do que a gente tem costume de ver nos modelos da Ford aqui no Brasil. Temos faróis em LED com uma identidade própria, DRL recortando o para-choque dianteiro. Grade em Black Piano, lanternas traseiras em LED, rodas 18 polegadas, o carro de fato está muito bonito. Aqui dentro, mais ainda, nessa configuração com os bancos na cor bege claro, o carro está muito requintado, sofisticado. Os bancos abraçam bem, temos aqui ajuste elétrico para o motorista, outros detalhes em couro nos forros da porta, material emborrachado tanto aqui nas portas quanto na parte de cima do painel, outro acabamento em madeira. Temos Black Piano, alumínio escovado, um material imitando um alumínio escovado. Eu posso dizer que o interior agrada bastante. Todo mundo que viu esse carro ficou impressionado. Em termos de segurança e tecnologia, ele também está bastante competitivo com ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo. Sensor de ponto cego, controle de tração e estabilidade, seis airbags, assistente de permanência em faixa, que não corrige o volante, mas te dá um alerta se você muda de faixa sem dar seta. A central multimídia conta com câmera 360, o Bird Eye, você consegue ter uma visão completa do carro. Em complemento a tudo isso, para facilitar as suas manobras, temos o assistente para estacionamento, o parque assiste e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Então, praticamente impossível você fazer uma manobra e esbarrar o para-choque ou os para-choques desse carro, porque assistência é o que ele mais tem, tecnologia de sobra para te dar uma mãozinha nas suas manobras. Vamos dar uma passada rápida também pelo motor, 1.5 turbo com 150 cavalos, 22.9 kg de torque entre 1500 e 4000 giros. É um motor justo para o carro, você não tem coladas no banco, mas potência suficiente para acelerações rápidas, para boas ultrapassagens, retomadas também com segurança. O câmbio é CVT, simula 8 velocidades, como o motor tem uma boa relação de torque e potência, Quando você acelera, o motor acaba gritando pouco, primeiro pelo bom casamento, motor câmbio, depois pelo bom isolamento acústico do interior do carro, você escuta pouquíssimos barulhos, mal, mal a rolagem dos pneus e também mal, mal o barulho do motor. Dá para conversar de boa, escutar música num volume baixo, que você vai ter bastante conforto. Isso se traduz justamente nisso, em conforto. Voltando para a central multimídia, você tem um espelhamento de várias funções do carro, inclusive o ar-condicionado digital, não é dual zone, mas você consegue configurar a temperatura, velocidade do ventilador, a posição do ar, desembaçar o vidro traseiro ou o vidro dianteiro. Você pode refrigerar os bancos, eles têm sistema de ar-condicionado ou pode aquecer também. Então, frio ou quente vai a gosto do cliente. Olha, até rimou, ficou bonito isso aí, né? Aqui nós temos também um painel 100% digital, configurável, são três layouts distintos. Eu estou no modo clássico, mas também tem o modo esportivo e o modo fashion. Bom, achei legal, central multimídia com um painel digital, casaram muito bem, deixaram o carro com visual bem moderno. Complementam as tecnologias, o sistema de carregamento por indução para o telefone celular fica dentro da gavetinha, você pode até fechar a porta para não olhar para o telefone celular de jeito nenhum, que é perigoso e proibido por lei, inclusive. Essa alavanca do câmbio eu achei que poderia ser quadrada para ficar mais moderna, mas está bem casada com o restante dos acabamentos, né? Temos cromado também e um acabamento emborrachado aqui no meio. Em volta dele, botões com design legal, com design moderno. Temos o freio de estacionamento eletrônico, start-stop, o botão esporte para trocar a configuração do motor. Aqui do lado direito, para ativar e desativar o assistente de permanência em faixa, o assistente para estacionamento e o botão para desativar os sensores de estacionamento, na frente e atrás. Beleza? Os controles da central multimídia são feitos por essa roldana, se eu poderia chamar assim. Eu gosto, eu acho que o sistema digital é legal, mas tem hora que você precisa de um botão físico para poder baixar o volume mais rápido, trocar de música, selecionar as funções. Eu gosto bastante e que também, né, com esse apoio aqui para os braços, para o braço direito, no caso, né? Você tem uma ergonomia muito boa, tanto para acessar as funções da central, quanto para trocar de marcha. E aqui embaixo ainda é um porta-objetos gigantesco. Olha só. Pode colocar até um tablet aqui dentro que cabe. Consumo. Com esse motor, o Territory está fazendo com a gente, no nosso teste, nos últimos sete dias, entre 10 e 10,5 km por litro, para a gente fazer um arredondamento, mais pé no chão, vamos colocar 10 km por litro, o que eu acho bastante razoável para um carro desse tamanho. Por falar em tamanho, as dimensões desse carro aqui são bem parrudas. Nós temos a maior altura entre os principais concorrentes, 1,67 km, 2,71 km de entre-eixos, mais do que Compass, mais do que Tiguan. Então, quando você senta ali atrás, percebe essa diferença. O espaço para as pernas ali é gigantesco. Você pode viajar com cinco adultos com total tranquilidade. O porta-malas não é o maior da categoria, mas está muito bem posicionado entre os concorrentes. São 420 litros. Eu acredito que a Ford tenha priorizado o espaço para as pernas dos passageiros do banco de trás do que o porta-malas. Poderiam ter jogado o encosto dos bancos um pouco mais para frente para ganhar porta-malas, mas eu acho que nessa equação aqui é mais inteligente. Você pode carregar, como eu disse, cinco pessoas e malas de todo mundo, sem exageros, com muita tranquilidade. Quem comprar o carro durante o período de pré-venda vai ganhar as primeiras revisões, mas se não for o seu caso, se você escolher estacionar esse carro um pouco mais para frente, aí na sua garagem, saiba que também vai economizar, porque de acordo com a Ford, nós temos o menor custo também entre os concorrentes. na faixa de R$ 1.392,00 para as três primeiras revisões. Eu queria voltar na questão da dirigibilidade do Territory, que na minha opinião é o ponto alto desse carro. Então você tem bastante conforto da suspensão, bastante conforto da relação do câmbio e motor, respostas muito adequadas do motor para esse tamanho de carro. Não é, como eu disse, aquele motor que vai te colar no banco, que vai te dar esportividade, mas vai te dar bastante segurança e uma dirigibilidade muito agradável e bem acima da média. E nós temos alguns concorrentes com motor 2.0 turbo diesel, que vai priorizar mais força, principalmente no 4x4. Não é a proposta do Territory, até porque ele não tem tração nas quatro rodas. É tração 4x2. A verdade é que nessa categoria não temos nenhum modelo que a gente poderia falar que é barato, né? Todos os carros são para quem tem bom poder aquisitivo. Acima aí dos 140, 150, 170 até 200 mil reais, não é qualquer brasileiro que consegue comprar. Mas se você faz parte desse seleto grupo, acredito que fazer um test drive no Ford Territory pode ser uma boa, o carro merece sim alguns minutos do seu dia, da sua rotina, porque bonito ele é, espaçoso também, super moderno, com várias tecnologias e, no mais, é um bom produto, né? Importado da China, mas com bastante qualidade e com a certificação da Ford. Se você gostou do novo Ford Territory, deixe nos comentários, né, os prós e contras, por que você levaria esse SUV para sua garagem ou por que não faria essa compra. Se possível, se inscreva em nosso canal. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau, tchau!